Eu já tinha algum conhecimento, eu já tinha ouvido falar das edições de anos anteriores e com o início do meu relatório de estágio foi proposta a ideia de inscrever e participar no Young Scholar Awards de 2020 com o projeto à desenvolver de um modelo inteligente do EGOT usando tecnologia da EG, neste caso o ArcGIS Endorse. Eu participei e o prazo era um bocado curto também com o desenvolvimento do meu relatório foi mais uma das minhas dificuldades mas consegui fazer essa parte toda sem problemas, consegui responder aos meus objetivos para a inscrição do Young Scholar com o meu póster, ao fazer a minha inscrição sobre umas semanas depois que estava na fase final e até essa altura foi preparar uma apresentação que conseguisse responder a tudo que fosse explícito no póster e que também conseguisse dar essa ideia, ou seja, o que eu tenho no póster basicamente transpor para uma apresentação que seja perceptível às pessoas. Também no evento há algumas apresentações bastante interessantes. Pronto, quando chegou à fase dos votos aparecia lá que eu ganhei. Como nunca participei em um evento deste, é algo que não estava à espera, mas fiquei muito contente por ter ganho o Young Scholar do ano passado. De acordo com a situação atual e no ano passado, a User Conference depois passou para virtual, mas acho que mesmo assim foi uma experiência muito positiva. Não só porque deu uma atenção para abrir mais para o mundo do SIG e também para as apresentações que assisti, mas também acho que aqui um ponto que me realmente abriu os olhos foi a reunião com todos os vencedores do Young Scholar Awards, que ter aquela perspectiva que existe mais pessoas no mundo do SIG de todos os cantos do mundo, ou seja, outros países da Europa, da Ásia, Oceania, América do Norte e América do Sul, eu acho que deu uma perspectiva bastante grande do que é que os SIG são e até onde é que os SIG estão espalhados. Se tiver uma ideia boa e que consiga ser resolvida usando tecnologia de AG, eu acho que deviam participar. Porque dá esse sentido de tentarem desenvolver um projeto que bem saiba, para além de podem ganhar o Young Scholar Awards e até pode ser algo para desenvolver um projeto de futuro, pode abrir essa ótica nova. Eu acho que as pessoas que estão naquela de não participar, participar, eu acho que deviam participar, desenvolver uma ideia, tentar tentar pô-lo num formato mais mais apresentável possível e, mesmo que não ganhem, ganham aquela ideia de que o SIG, pronto, não é só o SIG para além do... não é só o ArcMap, têm muito mais tecnologias e podem... ok, estou a desenvolver esta ideia, vou ver o que é que há mais para fazer, o que é que há mais tecnologias aí que possa usar, desenvolver-se que há um story map ou usar uma tecnologia que nunca tiveram ideia, mas que dá para usar com aquilo que estão a fazer, com a ideia que estão a fazer no projeto. Eu acho que é mais nessa ótica, que as pessoas que não gostam naquela, que deviam participar, por hoje já abram um mundo novo e, quem sabe, no futuro pode-lhes trazer oportunidades até. Tchau, tchau.